Ganhe dinheiro na internet sem saber marketing digital, sem saber editar, sem saber de nada. Nada mesmo. Use apenas o celular pra fazer dinheiro ainda hoje. Mil a dois mil reais de renda extra por mês só com o seu celular. Ficou interessado, né? Clique no primeiro link da descrição e coloque em prática ainda hoje. Quinho, né? É Mineirinho lá de Iberaba? É, na verdade eu nasci, é um prazer estar aqui. Luciano. Queima. Palma pra nós. Luciano Queima aqui. Grande revelação do humor brasileiro. Que legal, cara. Que legal, Luciano. Né, Bó? A gente adorou. Ô, muito obrigado. Na hora, você que saiu, você falou, cara, esse cara é bom pra caralho, vamos levar no pica. Na hora, na hora. Falamos na hora, né? Na hora, foi imediato. Foi. Foi amor à primeira vista. Foi mesmo, verdade. Principalmente quando as nossas mulheres riem muito, porque é difícil mulher rir de humor masculino. Você fala do casamento, quando você tá solteiro é mais fácil pra você transar, quando você tá namorando é muito mais tranquilo. É muito mais fácil. É muito, é muito. Qualquer motivo é motivo pra transar. Ah, amor, gasolina tá R$8, então toma no seu tanque. Qualquer motivo. É motivo. Vou encher teu tanque. Vou encher teu tanque. Pera aí. Ah, você quer que completa? Então toma. Agora, quando você tá casado, aí já... não é que é ruim, é difícil de transar, porque tem vários outros motivos. Esse cariococococ. Vários outros motivos que te fazem deixar de ser prioridade o sexo. Por exemplo, você tem a Philips no seu quarto. Temos. Às vezes é muito melhor você assistir uma série do que transar. Transar, você sabe. Não, eu posso transar no outro dia. Você sabe por que é melhor? Você tem razão. Porque você vai transar, você já sabe o final. Você já sabe o final. E às vezes uma série tem um plot twist. O final sempre morre, né? Isso. Sim. Você sempre morre. Sempre morre. Corrida brava, né? Se ela faz um filter, já é um final diferente. É, mas é que eu não sou desse tipo de... Mas ele tem razão. Desse tipo de ficção. Eu não sei. Ele tem razão. Uma lambida no churrasco grego. Não. Você gosta de botar uma lambida no churrasco? Eu nunca levei, cara. Não sei. Então ele também não sabe. É bom demais. É bom? Já tomou? Porque é o churrasco grego que eu falo. Porque é gostoso, mas tem sujeira em volta. É embora. Você não prestou atenção. Não. Cadu me mandou recado. Não. Por que é churrasco grego? Por quê? Porque é gostoso, mas tem sujeira em volta. Então, nessa lógica, o beijo grego faz todo sentido, entendeu? Faz todo sentido. Faz todo sentido. Mas você curte essa invasão? Eu sou igual os Estados Unidos invadindo a China. Eu não permitiria. Não, não é nem invasão. Eu tenho essa... Não é nem invasão. Você tem a fronteira bem guardada. Não, não. Tá bem determinado. Não é nem invasão. Coreia do Norte. Não, não invade. Por favor. Tá. Eu tenho essa barreira. Desculpa. Se a esposa vier meio mansinho, você arranca a mão já. Não, eu falo melhor não. É. Eu não gosto. Não, porque às vezes tá ali... Tem a Ucrânia ali. Tem a Ucrânia. A Ucrânia chega, não precisa invadir. Ela vai na Crimea ali, entendeu? É, vai só na beirola. Vai na boquinha do Kituci ali. Então, nem precisa invadir o esquema. Entendi. Às vezes só de dar aquela pincelada, sabe? O pintor preguiçoso. Só dá uma... Pintor preguiçoso. Só dá uma... É. Eu entendi. Já dá uma... Não, já dá uma dinâmica. Qual é a sensação? A sensação de frescor, de vida. Vida nova. Olha aí, Bola. Frescor. Será, Bola? Agora eu fiquei na dúvida. Você vai experimentar? Só tem dois tipos de cara. O que já levou e o que vai levar. É mesmo. Entendeu? Pô, eu tô velho pra levar, né? Não, não tem idade, não. O nome disso no Rio, a gente chamava-se de paletada na esfinta. O postava... E aí? Tomou-lhe uma paletada? Eu olhei um pouquinho. Bonito, cara. Paletada. Coisa chique. É uma paletada. Coisa chique. Paletada. Paletada no Zé da Goiaba. Bonito. Paletada na esfinta. É o nome que a galera... O cara tomou tanto, você abriu uma paleteria mexicana. Abriu. Dá pra abrir uma... Tem muita coisa nova que tá chegando no sexo agora. Eu até falei no texto lá, tipo, tem um queijo quente. O que seria o queijo? O queijo quente e tem o órgão pênis lá. Aí a pessoa vem com a boca. Ela vem dando uma... Dando um trato ali, né? Dando aquela lubrificada. No capacete. No capacete ali, na glândia. Na glândia. Que é a razão social da chapeletra. Olha a diferença dele pro Matheus, será. É, então. Mas eu não vou falar no Matheus que... Eu tomei porrada pra caralho. Eu adoro também. Eu gosto demais, eu gosto demais. Mas deixa ele concluir. Vai. Aí a pessoa, quando tiver bem lustradinho, assim, ó. Bem melequento, assim. Você olha, você vê o seu reflexo na cabeça. Você puxa a barba assim, ó. Queijo quente. Entendeu? Olha que ela tá brilhando ali. Queijo quente. Então você já pode experimentar na mesma refeição. Paleteria e queijo quente. Sobremesa e prada principal. Sobremesa. Sobremesa e prada principal. É o lanchinho, né? Pode um sanduba e dá uma chupada e um sorvete. Ah, mas isso aí fica a critério. É entrada ou sem entrada? Então. Fica a critério. Entendi. Pode testar hoje, cara. Queijo quente, pelo menos. Ou queijo quente. Queijo quente é um... Já de praxe. Rola, né? Sem querer? Não. Isso é uma coisa que acontece no cotidiano dos transudões aí. Dos babões. Dos transudões. Queijo quente, queijo quente. Queijo quente é bom. Queijo quente. Você gosta? É, só que aí tem que ter a comunicação dos dois lados. Claro. Sim, sim. É que eu acho também. Porque eu tava lá com a minha digníssima. Os dois concordam. Isso. Eu tava com a minha digníssima. E aí rolou o clima, pá, pá, pá. Aquele negócio gostosinho. Pá, ela chegou a boca e tá trabalhando. E ela falou, vou fazer um queijo quente. Ah. Só que eu não sabia dessa nomenclatura. Uhum. E eu tenho TDAH. Então já... Oi? Já vi aqui, ó. Queijo quente, queijo quente, queijo quente. Que porra é essa, né? Aí eu perdi o foco. Eu perdi volume, densidade. Não é. Não pode. Você não pode ter dois focos na hora. Não pode ter distração. Aí ela ficou puta. Porque eu amoleci pro lado dela. Ela falou, o que que tá acontecendo aqui? Eu falei, amor, eu acho que acabou o pão de forma. Então... Tem que ter uma comunicação. É horrível essa doença. É muito ruim. É muito ruim. Não, mas assim, eu não tenho mais assim... Eu tenho exageradíssimo. Mas tipo assim, eu não posso ter distração também. Às vezes você não tem diagnosticado. Não sei quem foi outro dia que transar com a TV ligada. Eu acho uma merda. Conheci o Di num show que a gente foi fazer em Suzano, que o Di quase apanhou no palco. Caralho. Por quê? Meu primeiro open em São Paulo. Não. Meu primeiro open em São Paulo. Primeiro show. Minha primeira apresentação. São sete anos atrás. A gente foi lá pra Suzano. Um show do Celso Júnior. Celso Júnior foi um cara que me deu a primeira oportunidade. Muito obrigado. Eterna gratidão, Celso Júnior. Imita o Pato Dono. Sim. Maravilhosamente. E aí, chamou o Di Lopes. Di Lopes fazendo o texto. Tinha uma mesa conversando pra caralho. Uma galera bêbada. Enchendo o saco. Atrapalhando muito. Aí o Di soltou uma piada que era mais ou menos assim. Não lembro a piada, mas ele falou. Melhor a gente esquecer. Vou fazer o show pra essa galera aqui que eles prestem mais atenção em mim. Aí um cara da mesa falou. Quem que você tá achando que você é? Eita, pegou mal. Aí o Di falou assim. E você tá achando que você é quem? Você pagou pra me ver? Você pagou pra me ver? É verdade. Aí o cara levantou. O cara levantou. Lá foi pro palco. E eu lá. Minha primeira apresentação em São Paulo. E eu ia ser o próximo. Ele ia me chamar. E eu tô lá. Meu Deus, que clima gostoso. Ah, delícia. Delícia. Já o cara brigando com a papela. Não, pois é. Eu vou ter que entrar atirando. Porque o cara já tá no soco. Entra com duas facas na mão. Aí o cara subiu no palco. Pra poder acertar o Di. Só que o cara subiu no palco. O cara tinha um metro e meio. O Di tem quase um e noventa. Aí ele deu uma regada. Ele olhou pro Di e falou. Mentira que o cara subiu no palco. O cara subiu no palco. Abraçou o Di. E já deu aquele wrestling americano. Não. Não. Só abraçou mesmo. Porque ele... Acho que ele deu uma regada. Ele falou. Eu vou tomar um pau desse maluco aqui. Mas é a cachaça do bar, né? Sim. Com certeza. Até... Meu pai aprendeu a beber com nove anos de idade. Puta que pariu. Puta que pariu. Ele contava pra mim. Caralho, irmão. Porque ele morava na roça. Acho que eu fui nessa época também. Você ia beber com nove? Eu acho que sim. Puta vida. Meu pai era a maísa da cana-de-açúcar. Muito precoce. Começou a beber há tanto tempo que a bebida chamava Novo Barreiro ainda. Olha o tempo que faz. Aí... Nem velho Barreiro era, velho. Novo Barreiro. Meu pai... Meu pai... Ele era da correria. Assim, muito honesto. Muito trabalhador. Mas vivia cheio de álcool. Todo dia. É. Acho que se fosse um Transformer, ele ia ser o caminhão do Poço de Piranga. E ele... Mas o... Caminhão tanque. Eu achava... Até os 10 anos, eu achava que meu pai era professor de lambada. Que ele chegava em casa assim, ó. Chegava... Dançando. 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 É o Beto Barbosa, meu pai. Beto Barbosa. Meu pai é o Beto Barbosa. Não. Nossa, ele tinha umas frases maravilhosas. Teve um dia que ele chegou direto pro banheiro e a gente escutou. E minha mãe... Ele saiu, minha mãe falou, você vomitou? Ele falou, não, espirrei a janta. Espirrei a janta. Bonito. Que desculpa boa pra você dar numa balada. Bonito. Você vomitou, Bola? Não. Não, espirrei a janta. Espirrei a janta. Eu vou dar. Que boa. Dá ali nessa desculpa. Mas ele tomava depois do mercado, é isso? Ele trabalhava no supermercado. Aí ele pegava o ônibus, chegava em casa. Aí tinha um pedágio antes de chegar em casa. Chamava bar. Ele bebia sem parar. Ele vinha pra casa depois. Entendeu? Ele batia o ponto no boteco e depois queria ir pra casa. Mas era caninha? Era caninha. Era cachaçinha. 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 Só na talagada. Todo dia? Todo dia. Talagada na marvada. O meu pai acordava quatro horas da manhã pra tomar pinga. Tipo, ele tá dormindo, ele acordava. Teu pai tá vivo? Não. Eu acho que já. Caralho. Ele acordava às quatro da manhã. Não, assim, de madrugada. Ele acordava e falava, nossa, tô... Tô com vontade. Tô com vontade. Ele ia lá, tomava um golinho e voltava pra cama pra dormir mais relaxado. De cachaceiro tem um cheiro muito peculiar. Não, meu pai não suava, ele decantava. É um cheiro de cana mesmo, né? A gente sentia ele chegando, uma esquina. Falava... Tá chegando, meu pai. É. Olha o que aconteceu. Lá em casa, meu pai... Ele saía pra beber, levava a chave dele e lá em casa nós tínhamos... Minha mãe tinha a chave dela. Aham. E ele perdeu a chave dele. Nas beburas. Lógico, né? Nas beburas, é. Foi o mínimo que ele... Depois da dignidade, a chave. Depois de espirrar a janta, ele perdeu a... Não, aí... Nós tínhamos a chave... Chegou um momento lá em casa que nós só tínhamos a chave. Minha mãe, não vou gastar dinheiro porque você vai perder a outra. Então, vamos ficar com a chave. Então, nós tínhamos um combinado. Tua mãe sábia, tua mãe sábia. Tínhamos um combinado. Quem tá em casa, pro outro que sair, tem que ficar até o outro voltar porque só tem uma chave. Sim. Né? Fizemos o combinado. Chegou num sábado e minha mãe, vou levar o Luciano no cinema. Você fica em casa? Ele falou, não, vou ficar em casa. Beleza. Fomos no cinema. Fomos ver... É... Lua de Cristal. Chuta. Puta vida. Melhor beber, né? Aí... Acho que ele devia estar com o teu pai. Copiar ele aos nove. Fomos ver Lua de Cristal, né? Aí... Erramos. Não, aí é o pior. Pai, acho que eu vou com o senhor. Mas posso pirrar a janta também? Caralho, velho. Aí o que aconteceu? Ainda erramos a sala de cinema. Erraram? Entramos no outro filme, que era... O filme era... A Espetacular Loja de Horrores. Sei. Tô ligado. Que era um filme de uma planta carnívora. Aquela planta carnívora, é. Aí entramos e tamo vendo, né? Minha mãe falou... Que tá esquisito. Deu uns 15 minutos de filme e minha mãe falou... Mas... Sérgio Malano tá diferente. E aí não entrava a Xuxa, não entrava ninguém e tal. Falou... Esse filme tá errado. Eu falei... Aí eu, uma criança... Tá errado também. E a minha mãe comendo aquela pipoquinha do cinema. Pipoca doce. Viciada. Aquelas pipocas do saco rosa. Puta, delícia. Mandava bala. E aí... Acho que ela... Comeu uns 3 em 15 minutos. E aí... O filme rolando... Nesse meio tempo, deu dor de barriga nela. Aí ela falou... Já que nós estamos na sala errada, vamos embora. Eu vou botar a Jana. Ah, vocês não foram pra... Vou espirrar a Jana. Vou espirrar a Jana. Vocês não foram pra outra sala. Foram embora. Foram embora. Porque era outro horário. Ah, entendi. E a gente não tinha carro. A gente andava tudo a pé. Tá. Fomos embora pra casa. Minha mãe já saiu no passinho curtinho, assim, ó. Que nem um pinguinzinho, assim. Tava... Braba. Trancando. Trancando. Tipo, alicate de pressão. Tava segurando até a tampa do negócio. É horrível isso. Não. A cabeça da tortuguita já tava saindo. Ela... Vamos embora. E nós... Puta que pariu. Coitado, Dona Santinha. Dona Santinha, um beijo. Te amo. Tô... Tô te expondo aqui, mas... Ela só tá... O charuto no beijo. Não. Já tava na boca do que tu. Tipo, fomos embora. Chegamos em casa. A porta tava trancada. Fala. Batemos na porta. Meu pai foi dormir e trancou a porta. Batemos. Nada. Batemos nos vidros, nos vitrô. Nada. Fomos lá, demos uma volta na porta da cozinha. E sua mãe? Não, minha mãe já tava... Suando. Coitada, velho. Imagina. Tava com a nuca arrepiada aqui já. Nossa. Sabe quando você... É foca. Os folículos tudo em peça. Não, dá até vertigem, bicho. É triste. Aí, batemos na porta da cozinha, nada. Minha mãe falou assim, cara, eu preciso cagar em algum lugar aqui. Fora da casa? Fora da casa. Nós tava no quintal. Puta que pariu. Não, porque não tinha outro lugar pra ir, Bola. Olha o Bola. Imagina, irmão. E aí, ela falou assim... Mas não entendi, ela não tinha a chave dela. A chave ficou com o meu pai. Ah, entendi. Só tinha uma, ficou com o teu pai. Só tinha uma, ficou com o meu pai. Só que meu pai saiu de casa, trancou a casa e saiu fora da chave. E aí, minha mãe... E aí, tem um problema, porque ela deu uma olhada no quintal, a gente morava na casa da frente, e no fundo, era um senhor, o seu Euclides, que alugava a casa pra nós. Tá. Então, ela não podia cagar no quintal, porque ela ia estar cagando na garagem dele. É o cachorro. Foi o... Nós não tinha cachorro, nem gato pra culpar, nem coelho. Porra, não tem bicho, é fã. Gato é as bostinhas desse tamanho. Foi o Rex. Rex. Tiranossauro o Rex, né, pelo tamanho da merda. Coitado da dona Santinha, velho. Aí, ela deu uma olhada assim no quintal, assim, ó. Ela olhou pro tanque, enxergou uma oportunidade. Cagaram o tanque. Carro. Tinha uma panela de pressão que ela tinha lavado. Panela de... O tanque de panela... Ei, caralho. Aí, ela falou... Ela falou... Você vai ficar com vergonha da mãe? Que isso, mãe. Aí eu falei, mãe... Normal cagar a panela de pressão. Só vai. Mas eu nunca mais vou experimentar seu molho madeira. Aí... Nem sua carne assada. A panela de pressão tava lá fora porque... É porque ela tinha lavado a... Ela usava a panela. Lavava as panelas e deixava lá pra secar no tanque. Puta que pariu. Aí, a única que tinha tampa era a panela de pressão. Aí, pensa nessa situação. Olha o que a cachaça faz com os seres humanos. Porque meu pai saiu pra beber e trancou nós de fora. É. Então, é... Minha mãe teve que cagar na panela. Limpar com o jornal. Passou classificado. Notícias do esporte. Crimes. Ficou na bunda dela classificada uma semana. Coitada, velho. Aí, mano... Ela vedou a panela. Muito boa. Saiu nenhum cheiro. Ela vedou a panela. Pra não ficar cheirando merda. Entregou pra minha mão e falou... Joga fora. Lógico. Some com isso aqui, né? Joga na lixeira. Da vizinha. Não. Pra não... Pra não goelar ela. Dar a impressão que era nóis. Quem cagou foi a vizinha, lógico. E eu saí na rua. Tô mais esperto. E eu saí na rua aqui, ó. Vinha meus colegas vindo lá e eu... Já saia pra cá. Vinha outra pessoa de cá e eu... Cara, eu deixei numa lixeira lá. Tava tipo esquadrão antibosta. Que eu tava... Andando na rua, preparadíssimo. Assim, alerta. Deixei a panela lá. Voltei pra casa. Aí voltei pra casa. Minha mãe tava sentada na escadinha da... Da porta do... Degrauzinho. No degrauzinho da porta dos fundos lá. Sentei do lado dela. Um clima horroroso. É lógico, né? O que você fala pra sua mãe nesse momento? Você viu tua mãe cagar na panela de impressão. Que merda, hein, mãe? Puta que pariu. Situação de bosta, hein? Que situação de bosta. Aí a minha mãe... Nós ficamos lá uns cinco minutos sem falar nada. Minha mãe... Já tava com espumão de raiva com o meu pai, né? Porque... Lógico. Por causa dele ela foi obrigada a... Pô, cagar na panela de impressão. É, você nunca tinha... Eu também não. Tramontina. Um abraço. Aí... O meu pai chegou. A gente escutou a porta da frente abrindo. Ele chegou na porta do fundo, assim. A hora que ele abriu... Ele abriu só uma gritinha, assim. E viu a gente sentar de costas. A hora que ele abriu, falou... Nossa, eles já chegaram. Só na gritinha aqui. A minha mãe... É o filho da puta. Nós já chegamos. E você não tem a noção do sacrifício que eu tive que fazer aqui. Nossa. Eu falei... E eu escondi o corpo. Ah, porque ele achou que vocês iam passar o filme inteiro. Ele chegou a tempo de acabar o cinema. Entendi. Ele fez o cálculo certo. O cálculo... É. Só que ele não contou que nós íamos numa sala errada. E com dor de barriga. Entendi. Então, assim, não tá totalmente errado também. É. Aí, ele falou assim... Aí, a minha mãe falou assim... Eu não sei onde é que eu tô com a cabeça... Que eu não te dou umas porradas aqui agora. Eu não sei... Como é que eu posso... É... Tá casado com um doido que nem você. Aí, ele falou... Você tá me chamando de doido? Só na gritinha aqui, ó. Doida é a Marlene. Olha o que ela jogou na lixeira. Meu pai com a panela. Não. Júlio por Deus. A merda é reciclável. Uma panela novinha, a Marlene jogando fora. Ele me trouxe a panela. Ele me viu na lixeira. Enxergou a oportunidade. Enxergou a oportunidade. Vou pegar pra mim, caralho. Voltou com ela pra casa. Cheia de bota. E aí? Contaram? Aí, minha mãe falou... Não abre essa panela, pelo amor de Deus. É. Ela falou... Mas o que que tem? Ela falou... Não, isso aí tem um despacho aí. Entra. Tem alguma coisa aí dentro. Não. E fechou o pacto contigo. Não, aí ela contou. Falou assim, ó. Filha da puta. Eu cheguei aqui. Vontade no banheiro. Contou pra ele. Puta, ele trouxe a panela de volta. Ele trouxe de volta. E aí ele levou pra dona Marlene de novo? Não, aí jogamos na lixeira. Aí entregou na mão do bonitão aqui, né? Vai lá. De novo? Entrega de novo. Aí sim. Caralho, Luciano. E eu pus vizinho e olhamos e toda hora, de meia e meia hora, ele sai com a panela. O que que tá acontecendo nessa casa? Não sei que eu tenho panela pra cacete. Eu fiquei, porra. Puta, que maravilhoso. Entendi. Então, eu tô falando assim, os viciados em vinho, a galera que defende o vinho, a galera do cervejeiro... É tipo juntar duas coisas que não combina. É fome que o uísque, né? É o Zé Felipe e o rap. Não combina as duas. A galera fica... Não dá match. Então, a partir desse dia, ele parou de beber. Aí ele ficou dez anos sem beber. Nada, nem abeja. Nada, nem abeja, nem nada. Aí ele ficou uma pessoa amarga. Não, não ficou. Cara, pior que não. Esse foi o melhor período, assim, das nossas vidas, assim. Que bom. Pelo menos, né? De amor, de companheirismo, de sair pra fazer as coisas, de ter prazer em sair com meu pai. Quando ele tava bêbado, eu não podia nem falar que eu te amo. Um dia ele falou pra mim, se você repetir isso na frente de alguém, eu vou te dar um soco no cu. Que soco no cu é esse? E eu lá, pequeno. Papai, eu te amo. Ele, how are you? Minha mãe é aquela mineirinha que tem todos os drives instalados, que é católica, fervorosa e fofoqueira. Minha mãe é incrível, maravilhosa. É muito boa, é muito boa. E ela vai fofocar, troca as palavras. Ela falou, você viu que o vizinho trocou de carro? Pegou aquele Jeep, o Gatorade. Não dá, pegou o Jeep e o Gatorade. Vai lançar agora na soma. É de bebê esse carro? Você já veio com o lugar pra pôr o Gatorade. É o Gatorade. Tomei a vacina e ela falou assim, cuidado, vai virar a carajé. Eu falei, ah, ah, ah. O enfermeiro fica de costas. Ele vira o Carlinhos Brau. Ajaiu, ele joga a vacina na gente. Falei, mãe, você tá doido? Vai virar a carajé, bicho. Não, maravilhosa, dona Santinha. Dona Santinha. Beijo, dona Santinha. Aí, em Beraba, assistindo nós. O último dia que eu fui, eu peço Uber pra ela daqui. Ela me manda o endereço, eu mando pra ela. Não é melhor você comprar crédito pra ela? Pode ser. Mas é porque ela não... Não domina. Não domina. Ela não tem as mães. Ela é boa no... No WhatsApp. No WhatsApp ela destrói. No WhatsApp ela reviria. No WhatsApp ela reviria. No WhatsApp ela reviria. No WhatsApp ela reviria. No WhatsApp ela reviria a iluminar a alma. Lanternas para a alma. Eu gostei dessa frase. É, iluminar a alma. É legal demais. É importante que às vezes a gente vive numa escuridão. Precisamos de luz para cuidarmos de nossa espiritualidade. É isso. Às vezes um fio terra ajuda. Aí a dona Santinha... Dá uma acordada. Pediu Uber pra ela. Falei assim, mãe, tá chegando o... Tá chegando o Uber aí? Em tantos minutos. É. Nissan March. Que é aquele carro. E March escreve M-A-R-C-H. É. Aí ela falou, beleza. March. Aí a vizinha me contou. Que o cara chegou. Ele falou, Maria José. Ela falou, Marque. E entrou no carro. Marque. E eu na minha cabeça já fiz a fanfic inteira. Ela chamando ele de Marque a viagem inteira. E aí, Marque. Sempesa. Como é que tá a vida de Uber? Seu filho chama Marquinho? Me fala, Marque. Eu já imaginei a história inteira. Maravilhoso. Aí ela chegou em cá. Aí ela chegou lá no lugar que ela queria ir. Ela falou, nossa. Passei uma vergonha. Eu falei, o que foi, mãe? Ela falou, você acredita que o motorista não chama Marque? Eu falei, claro que não, né, mãe? O Marque é o carro, né? Ela falou, chama Nissan. É japonês. Nissan Marque é. Marque é o sobrenome. Até mais, Nissan. Um abraço. Você é tentinha. Engraçado, a minha mãe é viúva, mas a minha mãe não... Que você sabe, né? É, que você sabe. Não, minha mãe não. A gente pensava isso. É muito ruim quando a gente descobre que a nossa mãe não é virgem, né? Que a gente é mais novo. Não é ruim? Não é ruim? É ruim. É ruim. Não, mas isso aí... Minha mãe é... E a porta fechada, né? Não, escutando os barulhos. Eu escutava, achava que meu pai batia na minha mãe. Era cada rebentada. É mesmo? Ah, pá, pá. E a minha mãe... E eu... Meu pai tá... Eu falei, eu vou salvar essa senhora. Eu preciso salvar essa senhora. Lógico, cara. Resgate. E tá batendo na minha mãe. Zero Wip, bata fora. Ficava na porta. Mãe, tô passando mal. E ela, ah, eu também. Eu falei, Jesus amado. É muito ruim, é muito ruim. Eu também. Você descobre que não existe Papai Noel. A gente faz os bagulho do nada. Eu tava fazendo um evento da Jovem Pan, cara. E aí você fala, vamos almoçar. E, pô, foi contratante com a família. Tava eu, o Vaguinho. Acho que era a época do CD. Não lembro. Mas, pô, né? Na mesa, assim, a churrascaria rodízio. A família criança. E eu não sei que caralho. Me cheguei em meio de uma piada. Pô, tava contando uma piada. Eu ia dar um regaço. Os caras regolam aí. Piadão. Tipo Guinho. Aham, sei. Vou brilhar. Vou brilhar. Agora. Os caras, qual que é o segredo do morcego? Os caras, não sei. Meu pinto no seu rego. Eu mandei do nada, cara. O cara com o olho desse tamanho. Assim, aí eu... O contratante. Eu, ah, continuei comendo, cara. O que eu ia fazer? Acho que era o Vaguinho do meu lado branco. O que é isso? Porque o meu irmão, ele sempre gostou. Ele sempre foi infantil. Ele sempre foi habilidoso com criança, sabe? Tem cara que tem a manha. Sim, 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 sim. Que entra no mundo da criança e papo, né? Dalai Lama. E a... Dalai Lama. Dalai Lama. Ah, não? Falei demais. Bicho. Tava rolando Halloween. Nada. Um dia lá no podcast tava o Da Cunha. Da Cunha. Aí o... Eu falei, ô Da Cunha. Achei que eu tava íntimo dele. Eu falei, Da Cunha. Amigão. Amigão. Falei, Da Cunha, você acha que o jogador Hulk lá, que ele deixou a esposa pra... Ficar com a sobrinha. Ficar com a sobrinha. Você acha que ele se inspirou no seu bordão? Vem com o tio. Aí o Da Cunha falou, ô diretor, vamos encerrar essa porra. Nem vou. Tá no... Pegou pilha? Não, ele deu uma risada assim, mas já tava no final do episódio. Já pegou, mandou, ô diretor, vamos encerrar essa porra. Fez live. Ó, essa mina aí, a Dreadhot, eu fazia aquele... Como é que é o nome? Surubas. Não. É aquele RP. Na época que eu fazia live na Twitch. Ah, tá. Aí eu falei, aí eu... Falei, Dreadhot, eu trouxe um papel aqui. Você dá um autógrafo pra uma grande fã sua. Aí ela falou... Ah, lógico. Qual que é o nome dela? Eu falei, Mão Canhota. Ela falou, aí não, pô. Aí ela começou a rir, o alemão tava lá, o marido dela começou a rir também. Mas... Essa turma é muito... Eu fui entregar um prêmio no prêmio Sex Hot. Eu e o papai fomos e tal. O Piróscar, né? É, o Piróscar. E, bicho, é um negócio muito. Aí, bicho, o cara... É sério, é um puta prêmio legal. Não, é foda pra caralho. É uma puta festa, bicho. Puta festa. Puta festa. Puta festa gigante. O Nego Catra ganhou um amigo meu, o Nego Catra. Aí, cara, vamos fazer agora a melhor anal. E mostrava as cenas do filme, a tia levando um extintor de Fiat. É, ela ganhou não sei o que. A mulher sobe toda. Foda. Foda pra caralho, pô, né, meu? Aí, obrigado, senhor. Obrigado. Queria agradecer meu marido, meus filhos, minha família. Eu não. A tia não tá agradecendo os filhos que ela deu o cu na televisão. É foda. Falei, mano... Mas é um... O Cadu sentou do lado de uma. A tia tinha uns oito troféu. Juro. Ela se lembra, papai? O Cadu já sentou do lado. Não, ela sentou. Ela sentou ali, ela sentou no troféu. Tinha lugar certo. A tia tinha uns oito troféu. Falei, caralho. Não, mas é um trampo foda. É um trampo foda, velho. É um trampo foda. É um trampo foda. Mas é, tem que tirar o chapéu, porque... Cara, você não aguenta o que ela aguentou. Nápis. Mas nem brincando, não. Nem a lambiscada. Tchau, gente.